O Brasil é o melhor país do mundo para energia solar. Primeiro, o Brasil é um país continental, próximo à linha do Equador, com sol o ano inteiro. Segundo, porque tem uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo. Isso faz com que o retorno do investimento em energia solar seja muito rápido. Olá pessoal, meu nome é Rafael Luterbach, sou sócio fundador da Evo Solar e estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Você sabia que você pode economizar até 95% na conta de luz? Pois é, se você investir em uma usina de energia solar, você vai passar a gerar sua própria energia elétrica e não vai precisar mais comprar energia da distribuidora. Assim, sua conta de luz será reduzida ao valor mínimo. Sua usina de energia solar vai durar mais de 25 anos, usando da fonte de energia mais abundante disponível, o sol. Ele brilha todos os dias, só temos que aproveitar. Você acha que a energia solar é caro? Ela é cerca de 5 vezes mais barata do que a energia que você compra da distribuidora. Além disso, com a energia solar, você não vai sofrer com esses aumentos constantes na conta de luz que as distribuidoras fazem. Ficou interessado? Ótimo! Se você pesquisar na internet, vai ver que tem várias marcas de painéis solares e de inversores. Se você ficar confuso sobre o que escolher, eu tenho uma boa dica para você. Procure o time da Evo Solar. Somos especialistas em energia solar fotovoltaica. Temos uma equipe de engenheiros que estão diariamente buscando e implementando as melhores soluções disponíveis no mercado. Conte com quem entende do assunto. É um investimento alto que vai durar muitos anos. Você uma hora pode precisar de um suporte técnico. Conte com um parceiro em que você pode confiar. É fácil investir. Procure um de nossos consultores. Eles vão te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu caso. Oferecemos diversas linhas de financiamento, que podem chegar até 120 vezes. Ou seja, são 10 anos para pagar. Assim, você pode pagar mais barato na parcela do financiamento do que você paga atualmente na sua conta de luz. Melhor que isso. Difícil, né? Quer saber mais? Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Forte abraço e até mais!